Música Música Eu sou você Música Eu sou você Papai, você está lá no meu beijo Eu te troco o meu presente Meu papai, eu amo você Na hora de dormir, vem me dar um abraço Carinhoso, meu papai Gosto de correr, eu vou lá em seus braços Meu Deus doi, eu meu papai Eu amo você Felicidades!